Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019, o plenário acaba de aprovar duas medidas provisórias, uma delas tratando da transferência de imóveis do INSS para a União, ou seja, trazendo várias mudanças relacionadas a imóveis públicos federais. Essa medida provisória, ela trouxe uma certa polêmica em alguns pontos e daqui a pouco a gente vai discutir aqui com os deputados, mas eu vou trazer algumas mudanças que ela trouxe. Por exemplo, ela permite essa transferência dos imóveis do Instituto Nacional de Seguro Social para o governo federal. E o que muda isso na prática? Na prática, eles vão ter uma administração diferente e poderão até ser vendidos. A estimativa do governo é que podem render até 6 bilhões de reais. E aí nessa soma estão imóveis não só do INSS, mas também imóveis da extinta rede ferroviária federal. Esse texto, ele também permite que o governo doe imóveis para organizações religiosas e instituições beneficentes ou de assistência social. A gente lembra que hoje as doações de imóveis, elas são permitidas já, mas para prefeituras e para governos estaduais e também para iniciativas que tenham participação pública aí de regularização fundiária. Mais um ponto que essa medida provisória muda. Clubes esportivos que ocupam imóveis desde antes de 1988, eles poderão ter essa ocupação prorrogada e também poderão ter desconto de 50% nas dívidas que tem com os cofres públicos, desde que queiram aí regularizar a situação por causa dessa ocupação de imóvel público. E por fim, o texto também permite a venda de imóvel da União com até 25% de desconto para quem for comprar o imóvel à vista. Bom, eu disse que o texto teve alguma polêmica, principalmente essa questão da transferência dos imóveis do INSS para a União. Entre os deputados que defendem, que defendiam a possibilidade dessa transferência, está o líder do PPS, deputado Daniel Coelho, de Pernambuco. Boa noite, deputado. Muito obrigada por estar aqui presente com a gente nessa entrevista. Por que o senhor acha necessário essa transferência para assar esses imóveis do INSS para a administração do governo federal? Boa noite. Olha, a gente está falando aqui de economia. O governo não tem estrutura para administrar esses imóveis. Eles estão se estragando, eles estão se acabando nos diversos estados do país. A gente tem não só a economia que você pode ter com a venda, ou a receita que você pode ter com a venda desses imóveis, mas a economia em equipamentos alugados. Hoje o governo federal aluga imóveis privados para ter seus órgãos, para ter o seu funcionamento, quando ele poderia usar exatamente desses terrenos e desses equipamentos que estão aí, com o mato crescendo, sendo estragados. Não há estrutura no governo federal para administrar esses imóveis e essas propriedades. É muito mais útil para a sociedade, para o próprio fundo de previdência, e principalmente para a população, você fazer o bom uso desses recursos, ocupando esses imóveis com os órgãos federais, economizando em aluguel, e aonde for cabível também fazer a venda para poder a gente aí fechar as contas, diminuir o déficit, trazer o equilíbrio das contas públicas, fazendo a economia crescer. Não vejo nenhum sentido na manutenção desse arcabouço aí que está colocado de imóveis abandonados em todo o país. Então, isso não tem o mínimo sentido, não foi utilizado nos últimos 20, 30 anos, não é agora que vai se fazer uso disso. Então, acho que a medida provisória veio em um bom momento, é hora da gente economizar dinheiro público para poder gastar com o que é mais importante, saúde, educação e segurança. Muito obrigada, deputado. Como eu disse, essa medida provisória, ela gerou uma certa polêmica, e entre os principais críticos da medida provisória, estava o líder do PSOL, deputado Ivan Valente, de São Paulo. Deputado, por que a resistência a essa transferência dos imóveis do INSS para o governo federal? Bom, em primeiro lugar, o ministro Paulo Guedes, que é um ultraliberal, ele está precisando de dinheiro, de caixa, para ganhar confiança do mercado. Então, ele pegou 6 bilhões de imóveis, imóveis, são 380 imóveis, 6 bilhões de reais, e da rede ferroviária federal, mais 1 bilhão e 700 milhões, para botar à disposição, ao contrário do que disse o colega aqui, não é para a saúde nem para a educação, é para pagar juros da dívida e para que o mercado fique calmo. Então, essa medida provisória, que passa para a União, quer dizer, para o patrimônio da União, existe lá, primeiro, descontos inaceitáveis de 25% na venda, questões que mereceriam uso para licenciamento ambiental liberado, dinheiro que vai ser dado para organizações que você não conhece, em organizações religiosas, inclusive para se fazer política com isso. Então, na verdade, o que se está fazendo é caixa para o governo. Amanhã o INSS precisa alugar prédios, e ele vai gastar dinheiro com isso também. É que está na lógica da privatização da Previdência. Todas essas medidas têm uma lógica, que é entregar a Previdência Pública para o Brasil, para o mercado financeiro. Por isso, nós fizemos uma obstrução a essa proposta, que na visão do ministro Paulo Guedes, não serve para nada, porque para ele, todos deveriam pagar Previdência e fazer o jogo do mercado para existir o que existe no Chile hoje. Ou seja, os trabalhadores, na época de Pinochet, sofreram uma proposta em que, passados 35 anos depois, eles não tinham o que receber pela capitalização. Está certo. Muito obrigada, deputado Ivan Valente. Obrigada pelo seu esclarecimento. Como eu disse, teve muita polêmica mesmo, principalmente nessa questão da transferência dos imóveis, mas a proposta foi sim aprovada aqui pelo Plenário da Câmara, pela maioria, e agora ela segue para o Senado. Assim como a outra medida provisória aprovada aqui essa noite, é a medida provisória 853. Essa outra medida provisória também trata de Previdência, mas nesse caso, Previdência dos Servidores Públicos. O que ela fala? Ela estende até o dia 29 de março o prazo de adesão para os servidores que entraram no serviço público antes de 2013, para que eles façam a adesão à Fompresp, que é um fundo de pensão, uma espécie de complementação para esses servidores públicos, para que eles vão receber o teto do INSS e mais uma complementação. Então, para que eles mudem de regime previdenciário, há aí esse prazo. Mas a gente lembra, esse prazo vale apenas para servidores públicos que entraram no serviço público antes de 2013, para que eles optem sair do regime próprio do servidor público e ir para o regime geral, ou seja, recebendo o limite do serviço público, que é de R$ 5.839,00 este ano, R$ 5.839,00 neste ano. E para aqueles que quiserem receber acima desse valor, tem a Fompresp. Então, esse prazo aí vai até o dia 29 de março deste ano. Lembrando, essa medida provisória foi aprovada consensualmente entre os parlamentares aqui. O governo estima que essa medida provisória pode trazer uma economia de R$ 62 milhões até 2020. E a gente lembra que a Fompresp já tinha mais de 73 mil servidores ativos já até o fim do ano passado. Bom, como eu falei, as duas medidas provisórias vão agora para o Senado. Obrigado. Obrigado.